E aí vai para o mundo, mano, eu sou famoso, tá ligado, imagina que é 10 anos, eu sou famoso, eu vou gravar isso, mano, eu sou famoso, eu vou gravar isso, não, 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 eu sou famoso, eu sou famoso, mano, eu sou famoso, é uma dúvida, é para ficar 340 mil cidades do jato, né? Cara, só se preocupa em controlar a velocidade quando estiver subindo, que a velocidade sobe para caralho, mano, quando estiver de lado ela sempre fica meio que parada, quando estiver subindo a velocidade desce, ela não sobe, cara, aumenta, é, quando está subindo a velocidade aumenta, é, perfeito, 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 beleza, então por que que o Dunk fala, só não dá para controlar a velocidade muito bem quando o jato está subindo? Por que você tem que usar turbo, bosta? Só burra Não, é, tem que usar turbo quando está descendo, com certeza, tem que pegar mais velocidade quando está descendo, é um tal do cara A velocidade aqui de mais rápido quando já está subindo Aham, aham, aí sua escola ficou na onde? Eu inviquei meu jato para cima e tal, 315, 314, 310, 390 E coloquei meu jato, cara E vir pelo jato para cima e olha pelo cinto O que que o jogo é que você acabou de fazer, ô burro? 320, 315, 310, 310, 319, 380, 290, 200, não discuto, cara, não tem Não, não tem, tá errado, cara, não tem mesmo Cara, olha aí, oh FDK, olha aí, vai fazer o seguinte, tu joga uma armação para cima, cara, ela vai aumentar pela cidade ela vai... Não, cara, o BESP não tem, não tem. Não, não tem, não, não. Não, eu vou gravar isso também. Eu vou gravar, eu vou mostrar o que é isso aqui.